Você tava achando mesmo que eu era uma lata de Sprite, mano? Tá de sacanagem? Rapaziada, nesse videozinho aqui eu decidi trazer uma Handicam pra vocês... Não, pera. Decidi trazer uma Facecam pra vocês, beleza? Muita gente já viu meu rosto, tá ligado? Até porque eu sempre faço live com Facecam agora, até porque eu comprei uma câmera nova. E eu sempre deixo o link na descrição dos vídeos, então já teve muita gente que já viu meu rosto. Porém, eu nunca cheguei a fazer um vídeo com Facecam. E hoje chegou o grande dia, tá ligado? Eu sinceramente não sei se eu vou fazer só vídeo com Facecam agora, tá ligado? Tipo, todo vídeo ter Facecam. Mas é isso, rapaziada. Bora pra partida. É isso, rapaziada. Vou começar aqui a primeira partidinha. Ah, e antes que alguém pergunte, meu fone tá assim, mas é porque ele fica meio que longe do gabinete, tá ligado? Então acaba ficando desse jeito. Mas é isso. Beberi aquela aguinha aqui antes de começar a partida. Oxi, oxi, o que que é isso? É isso, rapaziada. Primeira partidinha aqui já vai começar. Vou botar aqui o timezinho vermelho, né? Como de costume. Vermelho? Vou tá jogando sem barranic mesmo, tá ligado? Não tô ligando muito não, sinceramente. Comprar aqui já as coisinhas, já vou sair rushando, mano. Só espero que o cara não proteja a cama, né? Porque normalmente o pessoal aqui do Halix faz isso. Não que estejam errados em fazer isso, né? Mas me atrapalha um pouco. Ah lá, falei que ele ia proteger a cama? Não, na verdade eu não falei que ele ia proteger a cama, né? Eu falei que... Ah, não sei o que eu falei, mano. Esquece. Tchau. Beleza, cheguei aqui no Dima. Tem quantos aqui? Tem um só? Dez segundos, mano. Será que eu espero esses dez segundos, viado? Ah, vou esperar, mano. Quero nem saber. Beleza, chegou outro aqui. O roxo rushou na base do verde, mano. Então acho que vai dar pra quebrar a cama dele. Sua! Meu Deus, nem fudendo. Amor, às vezes eu esqueço, viado, o time da TNT aqui do Halix, papo reto. Eu ainda tô me acostumando aqui com o servidor, mano. Mas não tem problema não, mano. Eu vou rushar pra esse lado aqui. Aí eu aproveito e mato outra pessoa. Nossa, olha esse aqua, viado. Eu ia falar ciano, né? Mas aqui no servidor é aqua. Vou fazer o seguinte, não vou rushar nele. Vou comer ele, filho. O que esse cara tá fazendo, velho? Amizade, 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 amizade. Filha da puta! Caraca, mano. Eu já poderia ter matado o cara. Fui inventar de fazer amizade. Moleque comeu meu cu. Mas agora esse cara tá ferrado, filho. Eu vou passar lá na base dele. Eu acho que ele vai morrer pro ciano ali agora. Então... Ah, se bem que ele tá sem cama, velho. Ah, então eu vou logo pra cá. Não quero nem saber, mano. Já vou rushar aqui nele. Matei. Ninguém mandou ter me matado naquela hora, filho. Deixa eu ver a proteção dele. Ixi, madeira, velho. Imaginei. Botar a TNTzinha. Ixi, tem endstone também. Nossa, velho. Deixa eu dar uma enroladinha aqui nele. Matei. Cadê a picarreta, porra? Aqui, peguei a picarreta. Quebra, 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 quebra. Ai, meu Deus. Pronto, me tranquei. Quebra a cama. Agora é só matar ele, velho. Matei, GG. Nossa, rapaziada. Eu tô com afta na boca, mano. Não sei se vocês têm isso também, tá ligado? Não. Deve ter, né? Porque vocês são seres humanos. Mas eu tenho muita afta na boca, rapaziada. Vocês não têm ideia, mano. Nossa, mano. Já tô vendo os moleque editando esse vídeo falando que na boca eu tenho uma piroca. Ixi, acabei de perder a minha cama. Mano, não tem problema não. Eu vou quebrar aqui a dele agora. Mano, deixa eu só pegar mais os dois esmeraldos aqui. Que eu já garanto o Minderpill. Então, se eu cair no Void, eu consigo meio que voltar, né? Olhando aqui no Tab, dá pra ver que esse moleque tá com 200 de ping. Então, tem que tomar cuidado com ele. Porque quanto maior o ping da pessoa, menos a pessoa caber, né? Caso menos caber, a pessoa toma. Mas é isso. Comprei tudo que eu tinha pra comprar. Agora é só achar esse cara e tentar matar ele, né, mano? Agora que chega a parte mais difícil, mano. Que é achar ele. Ah, achei. Mas vou dar aquela ruxada nele aqui mesmo. Não tem problema não. Será que eu faço a jogada da Ender, velho? Só pra eu derrubar ele no Void logo. E ganhar a partida mais rápido, ao invés de ir no PVP. GG. Ganhei. Nossa, mano. Essa animação de vitória do Halex é muito linda. É isso. Começou outra partidinha aqui. Eu não sei quantos ferros é pra ruxar com esse mapa. Mas eu vou assim mesmo e vou tentar fazer uma God, velho. Beleza. A God eu fiz. Mas como é que eu vou chegar ali, eu não sei. Fora que minha cachorra tá latindo, não sei pra quem, mano. Então vai ficar com o barulho dela no fundo. Beleza. Cheguei aqui, mano. Se eu cortar algum momento do vídeo, rapaziada. Mas é porque a cachorra tá latindo muito. Então acho que vai chegar alguma hora que eu vou ter que cortar, tá ligado? Oxi. O cara desistiu. Ah, não. Ele só lagou só. Beleza. GG. Beleza. Cheguei aqui nessa ilhazinha do lado que tem o Dima. E, mano. Tomara que a TNT dê pra chegar ali, viado. Porque eu não tenho certeza, não. Ah, até que dá pra chegar suave. Beleza. Aparentemente o verde matou o roxo. E o verde ainda tem cama, velho. Vou tacar um fireball aqui. Beleza. Nossa, errei a mira. Ah, mas matei ele. Beleza. Só ruxar pra cá agora. Mesma coisa, mano. Botar a TNTzinha. Chegar ali. E daqui eu vou de fireball até a base do branco. Beleza? Eu tenho escada? Não, não tenho. Vou quebrar aqui a cama dele. Ele tá distraído. Ó, deu tempo de eu comer maçã. Ixi, ele vai subir, velho. Ah, não subiu não. Ele voltou. Mano. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu matar esse cara aqui. Não me diga que eu fiz uma construção dessa, mano. O que é? Quem não entendeu, vai ficar sem entender. Mas é isso, ó. Caminha do azul é bem aqui. Tá faltando eu e ele. Ah, não. Se bem que tá faltando rosa também. E esse azul não tem cama. Ou seja, eu quebrei aqui o dali à toa. Meu Deus do céu. O que que é isso? O cara tacou a bola em mim. Será que ele PVPzinho de cria com ele? Ele aprende a ser iniciante. Ah, ele é bem iniciantezinho mesmo. Beleza, GG. Beleza, rapaziada. Eu pego algumas coisas aqui pra mim, mano. Ó, como a TNT do Halix é boa, eu acho que dá pra chegar até ali, ó. É, GG. Dei pra chegar suave. Acabei errando o clutch da escada, mas tá suave. Quebrei aqui a cama dele. E agora, novamente, o trabalho mais difícil, que é achar o cara. Eita, prelo. O cara tá ali no meio, rapaziada. Eu acho que ele tá com esmeralda, cara. Então, é por isso que ele tá meio que... Entre aspas, fugindo, tá ligado? Aparentemente é isso mesmo, velho. Dei um tapinha nele. Ficou vivo. Nossa, mano. Esse cara vai ficar fugindo tanto assim mesmo? Que isso? Matei? Matei, GG. Pega a tele do pai. Beleza, rapaziada. Eu acho que essa aqui é a terceira partida, mano. Eu já falei isso uma vez em vídeo, que normalmente quando chega na segunda ou terceira partida eu já esqueço a contagem, tá ligado? Mas eu acho que é a terceira. Já vou dar aquela ruxadinha aqui de cria. Eu espero que eu acerte a God, mano. Porque eu vou tentar ruxar com ela. E é isso. Ai, cara. Dá aquela ruxadinha aqui nele. Nossa, velho. Quase que eu caio. Deixa eu ver o que eu faço aqui. É, cara. Eu acho que vou derrubar ele no Void mesmo. Eita. Ou eu morro, né? É, matei ele. Beleza. Ah, rapaziada. E comenta aí, mano. Se a partir de agora vocês querem vídeo só com facecam, tá ligado? Dá uma passada aqui na base do Aqua, mano. Tomara que dê pra chegar. É, chegou de boa. Tá suave. Ué. Ah, ele não tá aqui não, mano. Ele tá indo lá no branco. Eu só tenho que tomar cuidado pra não vacilar, rapaziada. Porque eu tô sem maçã, tá ligado? Então, se eu tomar algum hitzinho à toa, aí... Não vou conseguir recuperar a vida, tá ligado? Ah. Se bem que esse cara aqui nem me viu, velho. Oxi, what the fuck? Esse aqui desceu pra tirar PVP comigo, beleza? Nossa, errei toda a mira, velho. GG. Ah, não. Se bem que ele tem cama, né? Nem sei porque eu falei GG. É, na verdade, de certa forma, eu sei, né? Porque eu falei GG porque eu achei que o cara tava sem cama. Nossa, velho. Ele fugiu lá pra outro lugar, mano. Ele vai lá no roxo. Só que eu vou atrás dele. Eu não quero nem saber, mano. Ah, ele morreu no Void. Ih, contou aqui o pra mim ainda. Que isso? Nossa. Não deu certo o que eu pensei em fazer. Mas beleza. Acho que dá pra matar ele assim e quebrar a cama. Dá aquela trancadinha aqui rapidinho. E agora ruxar nele. Taca a bola. Eita porra, ele rebateu minha bola. Ah, o cara pediu misericórdia. Que isso? GG, rapaziada. Beleza, rapaziada. Outra parte daqui. Se não me engano, eu já caí nesse mapa aqui. Mas não tem problema não. Bora jogar nele aqui de novo. É aquela coisa, né, rapaziada. Eu vou tentar novamente ruxar de God, tá ligado? Não vou parar até conseguir, mano. Eu acho que eu vou ficar aqui até amanhã. Porém, bora tentar aqui. Não, calma aí que eu vou errar. Deixa eu mirar certo. Beleza, agora sim, mano. Eu vim aqui nele. Ah, se bem que ele protegeu a cama com madeira, velho. Aí é mancada. Consegui quebrar aqui. Na verdade, eu vou conseguir, né? Quebrei GG. Eu vou tentar fugir com os minérios dele, mano. Pra ele ficar na desvantagem, tá ligado? Jogar fora aqui. E agora ruxar nele. Eu não sei se eu mato ele no PVP, mano. Ah, se bem que eu mato sim. Beleza. Eu ia falar que eu não conseguia matar ele porque minha vida tava baixa. Mas eu sinceramente nem reparei muito na minha vida. Novamente, dá aquela ruxadinha aqui no Dima. E eu vou ruxar naquele roxo, mano. Se bem que o Dima nem tem nada, né? Então nem faz muito sentido eu ir pra lá. Será que eu consegui matar? Ah, matei GG. Ainda por cima deu tempo também de quebrar a cama dele. E eu já percebi que tem um carinha ruxando aqui, mano. Eita, Priola. Lascou. Deixa eu fazer aquela TNTzinha aqui pra cima. Eita, Priola. Calculei errado. Lascou. Eita, ele caiu também. Cadê ele? Ah, ele tá aqui embaixo, mano. Se bem que ele tem cama, né? Nem faz muito sentido eu matar ele aqui agora. Mas ok. Seria bom mesmo se eu tivesse pego esse tempo que ele deu uma moscada e eu ruxar na base dele, tá ligado? Mas não tem problema não, mano. Eu vou assim mesmo. Quero nem saber. Dá aquele ruxezinho. Meu Deus do céu, cara. Eu já disse isso, mas às vezes eu esqueço o time dessa TNT, mano. Então eu acabo errando o cálculo bastante, tá ligado? Ué. Ruxi. Ah, beleza, né? Tentou fugir, mano. Rapaziada, pro vídeo ficar um pouquinho mais empolgante, né? Deixa eu tentar fazer uma guardezinha aqui, mano. Se eu errar, eu sou gay. Eita, porra. Vai, vai, vai. Pode ficar mais emocion... Não, não vou fazer outra, não. Eu ia fazer uma guardezinha aqui agora, mas sem cama não rola. Entendeu? A partida tá bonitinha, pá. Eu morrer aqui agora seria um desastre, mano. Mas bora assim mesmo. Quero nem saber... Por que que tem uma pica? Ué. Ué, por que que tá mostrando que tem azul na scoreboard, mas... Ah, ele quitou. Por isso que não tava mostrando ele no tab, velho. Beleza? Aparentemente só tá faltando eu e rosa. Só que eu tô na desvantagem, né? Até porque eu tô sem cama. Rapaziada, eu decidi passar aqui nesse dia, mano. Pra pegar um pouquinho de diamante. Pra eu botar proteção 1 na minha armadura. Porque senão eu acho que eu vou perder o PVP com esse cara, mano. Ele deve tá forte. Pior que eu não sei onde ele tá agora, mano. Ele deve tá farmando meio ou algo do tipo. É. Aparentemente na base dele não tá, mano. E novamente chega a parte mais difícil, que é achar o cara, tá ligado? Eu vou pedir, rapaziada, pra adicionarem o barra bússola, tá ligado? Que é meio que uma opção, assim, quando você escreve no chat, você consegue comprar a bússola, mano. Ah, eu já achei ele já. Beleza. É muito mais prático, tá ligado? Pra achar os caras, ao invés de... Que? Ok, né? GG. Eu acho que o cara tava tirando o print aqui dessa construção aqui, meio... Né? Mas é isso, rapaziada. Essa aqui vai ser a última partidinha. Eu acho que já deu bastante tempo de vídeo já. Então essa aqui vai ser a última. E... Como vocês sabem, vou tentar fazer aquela godzinha aqui de cria, mano. Eu não sei se esses blocos dá pra chegar até ali. É... Ok. Pelo visto, eu não vou acertar nenhuma god hoje. A única godzinha que eu acertei tava com barulho de cachorro. No fundo, e ainda por cima não deu pra chegar até a ilha do cara. Porque não tinha bloco suficiente. Mas ok. Vamos assim mesmo. Nossa, será que eu consigo matar esse cara, véi? Nossa. Sei nem como é que eu matei ele, mas beleza. Ai, meu Deus. Quebra. Tá a preola, viada. Quase que eu não quebro a cama dele. Ixi. Agora é só matar. E... Meu... Nossa, eu tô vivo. Não, eu tô vivo, não. Ué, mano, contou minha kill? WTF? Eu acho que ele quitou da partida aí. Acabou contando minha kill. Ué, ele caiu no Void, né? Sei lá, eu não olhei. Já tem um brancozinho aqui ruxando em mim. Eu provavelmente vou perder o PVP com ele. Porque ele tá mais forte que eu, velho. Ele tá com espada de pedra e armadura de ferro. Ixi. Lascou, mano. Subi aquela torrezinha aqui. Pra dar tempo de comer uma maçã, mano. Porque senão eu não consigo matar esse cara, não. Ixi. Morri. Já era. Vou passar aqui de novo, mano. Eu não sei se esse cara pegou o Dima. Eu espero que não. Porque se ele pegou, eu vou ficar na desvantagem. Ah, não pegou não. Beleza. Tá aqui ainda. Ah, mano. Se bem que esse cara já tá ruxando pra cá, rapaziada. Pô, mano, se bem que eu acho que eu vou perder essa partida aqui, viu? Vou ter que me esconder aqui, rapaziada. Porque eu não consigo matar esse cara no PVP. Se você lá, ele já sabe que eu tô aqui, né, mano? Olha, ele tá olhando pra cá. Me procurando. Ai, meu Deus. Lascou. Lascou. Morri, rapaziada. Eu acho que eu vou meter o pé, mano. Porque, de certa forma, eu perdi a cama. Eu já vou perder alguma hora da partida. Então eu vou embora aqui pra base dele. Vai ser um sacrifício, sim, da minha cama, mas... Nossa, mano. Eu fui comprar armadura. Eu comprei arco sem querer, viado. Eu odeio quando isso acontece. É, ele quebrou minha cama. E eu, sinceramente, espero que ele não voide. Ixi, se bem que tem um azul aqui, velho. Deixa eu comprar... Flash aqui pra usar esse meu arco, mano. Porque senão não vai adiantar nada eu ter comprado isso. Se bem que eu comprei sem querer, né? Eu não queria estar com isso aqui, mas ok. Apertar aqui a flecha. Ixi, achei que ele ia cair, velho. Cai? Beleza, GG. Ok, armadura eu não consegui comprar, porque eu não tinha ouro o suficiente. Porém, pelo menos uma espada de ferro eu consegui, tá ligado? Agora eu terei que ruxar nesse azul aqui, mano. Só que eu acho que eu vou meter o pé, rapaziada. Ah, não. Se bem que ele tá vindo pra cá, né? Se ele vier pra cá, eu vou pra lá e quebro a cama dele, rapaziada. Não sei ainda, mano. Eu tenho que pensar. Ah, vou logo pra lá, rapaziada. Mato ele no void agora. Matei, beleza. E agora é só quebrar a cama. GG, mano. Hum, será que eu vou de fire, velho? Ah, vou de fire. Ai, meu Deus do céu. Minha fireball bruxou, sabe? Vou tocar a flecha aqui nele. Ele falou alguma coisa no chat, mas eu não vi, velho. O que que ele falou? Ah, ele não falou nada, não. É porque quando tu atira no cara com a flecha, aparece quantas vidas ele tá, tá ligado? Eu achei que ele tinha falado alguma coisa no chat. Gotei barulho de fireball, mano. Será que ele tá vindo pra cá? Ué, cadê ele? Ah, ele tá bem ali, rapaziada. Hum... Ah, agora... Ah, beleza, matei. Eu ia falar que eu tava mais forte que ele e eu conseguia matar, mas ok, GG. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Não esquece de comentar, mano, se vocês vão querer mais vídeo com fisicão ou não. E é isso, rapaziada. Valeu geral que você assistiu até aqui. Tamo junto a nós. E não esquece de deixar o likezão, beleza? Tchau.